Juntos para a leitura do livro Eustache, 15 séculos de uma trajetória, livro organizado por Abel Glasser e orientado pelo espírito de Caibar Schulte. Capítulo 21, a expiação na Eslovênia. Assumindo o corpo de Samuel, Eustache nasce na família pobre da Eslovênia no ano de 970. Seus pais são judeus itinerantes, Davi e Raquel, muito apegados aos filhos e ao trabalho no campo, mas que não conseguem fixar residência e passam a vida viajando pelo mundo. Nessa ocasião, estabelecidos em região fronteiriça entre o ducado de Carintia e o reino da Croácia, passam por dificuldades materiais de toda a ordem. Samuel tem deficiência física e retardamento mental. O que não lhe impede o raciocínio, mas torna-o mais lento. Amparado pela irmã mais velha, Sarah, o menino cresce sem maiores problemas, embora sempre entristecido e carregando no peito um coração resignado. Somente quando está em desprendimento do corpo físico, ante a jornada proporcionada pelo sono, ele alegra-se em contato com entidades espirituais que o cercam, sejam elas boas ou más. Sente-se liberto de seu limitado invólucro carnal e inúmeras vezes deseja não retornar ao seu estágio na crosta, pretendendo jamais despertar do sono que o envolve. Suas melhores sensações, no entanto, são vividas quando, em desprendimento, encontra-se com sua amada Nívia. Nessas oportunidades relembram juntos alguns aspectos do seu passado em Dijon, ressalvando-se a necessidade do seu retorno à França para resgatar suas dívidas. Longos anos de reflexão e sofrimento causados pela clausura em seu débil corpo material, repletos de amor familiar, credenciam-no a pleitear uma reencarnação-chave, buscando a tão esperada evolução espiritual. Ele desencarna aos 60 anos de idade e cruza os portais dourados de Alvorada Nova, aguardando o seu mais ambicioso projeto, reviver a França e reconstruir o seu passado através de uma conduta verdadeiramente cristã. Terminamos aqui a primeira fase, onde a grande maioria das vidas de Eustáquio foi cheia de crimes. Não é verdade? Essa última encarnação, onde ele nasceu com debilidades físicas e mentais, ele não pôde prejudicar ninguém. Foi uma encarnação de uma provação. Ele foi levado a ficar atado, preso, restrito em seu corpo físico, com muito pouca liberdade, a não ser durante o sono. E olha que ele viveu até os 60 anos. Isso é coisa muito rara nessa época da Terra. Não é? No ano 900, isso é muito difícil a pessoa chegar nessa idade. Então, espero vocês na segunda fase dessa obra interessantíssima, que nos ensina a viver. Um abraço e até nosso próximo capítulo.